Começamos a gravar a aula. Bom, vamos lá. Então, unidade 2, página 20, nós vamos falar sobre comida saudável. Logo do outro lado, comida tiatarra, que não é saudável. Mas é a mais gostosa, velho. Então, tudo que você pensa aqui... É a melhor. Pizza, chocolate, hambúrguer, batata frita, sorvete, chocolate, tudo é comida tiatarra. Professor, quando a gente vai no shopping, na torre, ali, quase sempre a gente come hambúrguer, né? Aí, ninguém gosta de picles, só eu, professor. Ah, velho, eu gosto, hein? Eu gosto. Olha, ele é muito bom, meu Deus. Ele dá calor de dinho no hambúrguer. Bom, a primeira coisa que tem que fazer, nesse texto, nessa tabelinha aqui, registra os teus hábitos alimentares. Então, registra aí pra mim. responde aí, nessas perguntas. Quais... Não, vou colocar espanhol, então. Val, se eu não tô... Ah, tá, agora eu tô vendo. Ah, show, hein? Quales comidas te gusta? Aí eu não sei qual... Aí você coloca aí, pizza, hambúrguer, blá, 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 não sei, é contigo. Quales... Ô, gente! Não te gusta? As que você não gosta. É pra... Ô, Val, se... É pra escrever só a resposta ou tem que copiar a pergunta também? Quais as que gostam, qual as que não gostam? E... Quando come? As que gosta. Pode ser todo dia, três vezes por semana. Não sei. Ô, Val, se... Essa é a minha tela. Até eu não liguei na câmera, mas ela tá travada. A sua compartilhação. Professor, as comidas têm que ser em espanhol? Não, pode ser em português. Mas se eu colocar espanhol, melhor ainda. No meu caso, velho, eu gosto muito. Hamburguesa. Pizza. Ô, Val, se... Oi. Tem que copiar a pergunta ou... Sim, porque ela não tem ali. Só a pergunta e a resposta. Sanduíches. Papas fritas. Hambúrguer, pizza, sanduíche, batata frita. Cara, tudo de bom. Helados. Val, como se escreve sorvete em espanhol? Aí, ó, helados. Gás, gás, gás. Qual é? Helados. Helados, sorvete. Qual não me gusta? Oi, Val, se cheguei. Oi, Val. Sushi. Boa tarde, boa tarde. É igual ao português? Oi, não entendi. Sushi. Sushi, sim, é igual, porque é o nome da comida, né? Da... Específico. Ensalada. Aí, o nome das coisas eu não sei. Eu não gosto de ensalada. O que mais que eu não gosto? Professor, pode ir pesquisar no Google como é que se escreve? Pode, Fih. Mas, claro que pode. O Google é uma ferramenta para ser usada. Bora que bora. O que mais que eu não gosto? Brócolis. Brócolis. Ensalada. Val, se tem uma coisa que eu odeio. É. Brócolis. Não consigo comer. Bora, bora. Brócolis é gostoso. É estranho, velho. Eu gosto do tronquinho. Eu gosto do tronquinho. Parece uma arvorezinha, velho, aquilo. Mas eu gosto do couve-flor. Couve-flor. É a árvore branca, né? Não é árvore branca ou é árvore verde? É. Ah, tá. Eu gosto da branca. Isso. Eu não gosto daquele coisa que é amarga. Eu não sei o nome. Rúcula, Adrião. Rúcula. 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 Nossa. Eu também gosto de quiabo. Quiabo também. Eu não sou muito falão. Gilão, Gilão. Eu gosto do quiabo puro. Eu gosto do pé e pão. Véio, eu gosto dele no frango. E ali, ó. Eu gosto de quiabo. Dois vezes a semana. Ou só uma vez a semana. ou em los domingos. Também pode ser. Só no fim de semana. Então, duas vezes a semana ou só nos domingos. Aí, sim. Porque você não dá para ficar comendo demais também, né? Porque senão ninguém merece. Na verdade, minha mãe não deixou comer nada. Semana. Bora, moçada. Já enquanto estão aí, eu vou abrindo aqui o áudio para a gente tocar ali. Acabei. Boa. Professor, adivinha qual foi a minha maior vergonha com o pessoal da escola? Adivinha. Ah. Eu chorei no cinema. Eu não sou quase um outro. Fez o quê? Fez isso. Foi qual? Top Dogs? Não, é. O Trinato e o Dragão do 3. Ah, velho. Eu também quase chorei, cara. Nossa. Começou a escorrer o lado. Cara, é, velho. Eu gostava tanto, assim, que eu peguei e estava vendo ali. E quando ele sai, eu pego... É, quando o... Não entendi nada. Eu também não entendi nada, velho. Eu nunca assisti esse filme na minha vida. Meninos, já. Bora, bora. Que filme que vocês estão falando? O Trinato e o Dragão. Três. Meu Deus. É da Disney. Não, não é da Disney. É da DreamWorks. Bora, moçadinha. Bom. Pode ir, Val. Pode. Então, deixa eu apagar. E agora, ouçam o áudio. Não, não, não. Oh, meu Deus. Tá bom, tá bom. Pronto, pronto. Tá, rapidão. Tira o pé do meu recreio. Olá, Al. Oi. Como que fala? É sábado em inglês mesmo? Sábado é Saturday. Ou em inglês, não. É sábado em espanhol. Em espanhol, sábado. Não, em espanhol. Sábado é normal. É nos outros dias que é nome de planeta? De planeta, sim. Os outros dias são nomes de planetas. É sábado e domingo, tudo normal, né? Sábado, por quê? Opa, deixa eu dar a pausa. Sábado e domingo é normal. Bom, então, vejam. Eu sei que vocês não vão conseguir completar tudo de uma vez, então, é só vocês não se perderem. A ideia aqui é o seguinte. Você viu que é uma família gordinha. Na escola vão fazer um novo programa de reeducação alimentar. E aí os meninos chegam em casa contando as novidades. A mãe já sabia. E aí eles vão entrar todos num programa de reeducação alimentar. Então, eu sei que vocês não vão conseguir fazer tudo de uma vez. Mas faz um, pula, faz outro, faz o outro. Acompanha o áudio com eles. E o que vou conseguir pegar é beleza. Já posso apagar? Eu preciso limpar aqui para fazer. Pode. Beleza. Pronto. Então, ouçam o áudio. Capítulo 2. Áudio 3. A ler e a escuchar. Página 22. Programa de reeducação alimentar em la escola. Olá, Luan. Olá, mamã. Hoje, meu professor de ciências nos apresentou um programa de reeducação alimentar que vão desenvolver em meu colégio. Ah, verdade. Já o sabia. Agora, apúrate e vá a lavar as mãos, filho. Ajuda-me com os platos e cubos que vamos comer e em menos de uma hora tendremos que sair. Sim, mamã. Nos disseram haver enviado um comunicado na semana passada a os pais explicando acerca do programa. Ah, também nos pesaram e nos mediram. Que interessante. Que te disseram acerca de tus medidas? Tengo sobrepeso, mamã. É o que passa também a Maria, a você e a minha papá. E também a seus avóis. E a montones de pessoas do país inteiro. Sim, mamã. Por isso vão levar esse programa. E as famílias vão ser convidadas a ir à escola para conhecê-lo e a participar. Ah, vamos todos a participar. Maria, vá já a comer. Juan, dá-lhe de comer a teu perro. Vamos, Rex, a comer. Já se lhe contaste, mamã? Tendremos que avergastar, senhora Marta. Mira, mamã, as horas. Tengo que estar en el centro dentro de 40 minutos. Ya, a orar. Bondadoso Deus, agradecemos por todas tus bendiciones. E em especial por este alimento. Amém. Amém. Bom, qual foi o mudança mais importante que lhes disseram que devemos fazer? Bom, tem que comer muitas frutas e verduras, frutos secos, semillas, granos. Vamos fazer como os pajaritos. E nada de refrescos. E só jugos naturais e muita água. E nos disseram que teremos que exercitá-nos mais. E também tudo o que teremos que deixar. A comida rápida. Oh, como é o nome, irmão, que lhe dá a dar essa comida? Comida chatarra, Maria. Isso é, deixar de comer todas aquelas maravilhas que tanto nos gostam. As pizzas, as hamburguesas, as papas fritas. Ai, mamã, não vou sobreviver sem elas. Não, filha, não pense assim. Vamos a ir despacio e verás que vai merecer a pena. E juntos vamos a lograr. A união é a força. Agora vamos. Tienes cinco minutos para cepillar-se os dientes e sair. Muito bem. Eu não completei quase nada. Não, calma. É normal, porque é muito rápido. Não se preocupe. Vou tocar uma vez mais, depois eu vou falando só as palavras, então. Ok? Capítulo 2. Audio 3. A ler e a escuchar. Página 22. Programa de reeducación alimentaria en la escuela. Olá, mamã. Olá, mamã. Hoje o professor de ciências nos apresentou um programa de reeducación alimentaria que vão a desenvolver em meu colegio. Ah, verdade. Já o sabia. Agora, apúrate e irá a lavar as mãos, filho. Ajuda-me com os platos e cubos, que vamos a comer e em menos de uma hora tendremos que sair. Sim, mamã. Nos disseram haver enviado um comunicado na semana passada a os pais explicando acerca do programa. Ah, também nos pensaram e nos midieron. Que interessante. Que te disseram acerca de tus medidas? Temos sobrepeso, mamã. É o que passa também a Maria, a você e a minha pãe. E também a teus avóelos e a montones de pessoas do país entero. Sim, mamã. Por isso vão levar esse programa. E as famílias vão ser convidadas a ir à escola para conhecer e participar. Ah, vamos todos a participar. Maria, vá já a comer. Juan, dá-lhe de comer a teu perro. Vamos, Rex, a comer. Já se lhe contaste, mamã. Tendremos que abraçar, senhora Marta. Mira, mamã, as horas. Tengo que estar en el centro dentro de 40 minutos. Ya, a orar. Bondadoso Deus, agradecemos por todas tus bendiciones e, em especial, por este alimento. Amém. Amém. O que foi o que foi o mais importante que lhes disseram que devemos fazer? Bom, tem que comer muitas frutas e verduras, frutos secos, semillas, granos. Vamos fazer como os pajaritos. E nada de refrescos. Só jugos naturais e muita água. E nos disseram que teremos que exercitarnos más. E também tudo o que teremos que deixar. A comida rápida. O como é o nome, manito, que lhe dá a dar essa comida? Comida chatarra, Maria. Isto é, deixar de comer todas aquelas maravilhas que tanto nos gustan. As pizzas, as hamburguesas, as papas fritas. Ai, mamã, não vou sobrevivir sem elas. Não, filha, não pense assim. Vamos lá, vamos lá, e verás que vai merecer a pena. E juntos vamos a lograr. A união é a força. Agora vamos, tem cinco minutos para cepillarse os dentes e sair. Bom, então começa assim. Olá, mamã. Oi, meu professor de ciências. Oi, meu professor de ciências. Nos apresentou um programa de reeducação alimentária que vamos desenvolver no colégio. Deixa eu ver se está grande demais a fonte. Professor, você pode repetir? Oi, não entendi nada. Ela fala muito rápido, professor, não aprendi nada. Sim, sim, mas olha ali, agora sigam comigo. Eu vou repetir as frases, as palavras, vocês vão me dizer. Então, o primeiro é, olá, mamã. O moleque disse. Oi, meu professor de ciências. Nos apresentou um programa de reeducação alimentária que vamos desenvolver no colégio. Eu vou fazer tudo minúsculo. Hoje, meu professor de ciências nos apresentou um programa de reeducação alimentária que vão desenvolver no colégio. E aí, a mãe disse. Verdade? Eu sabia. Agora, apúrate e vai lavar as mãos, filho. Aiúdame com os platos e os cubiertos. Sabia as mãos, filho, os platos e os cubiertos. Eu sabia. Eu sabia. Com os platos e os cubiertos. Que vamos a... Tendremos que sair. Tendremos que... sair. Aí o Juan responde para ela. Sim, mamã. Nos disseram haver enviado um comunicado a semana passada e também nos pesaram e nos mediram. E nos disseram haver um comunicado a semana passada explicando acerca do programa. Também nos pesaram e nos mediram. Aí a mãe pergunta. Que interessante. Que disseram acerca de tus medidas? Aí respondeu para a mãe. Tengo sobrepeso, mamã. É o mesmo que passa com Maria, a usted e a mi papá. Tengo sobrepeso. a mãe. Oste e a mi papá. Aí a mãe complementa. E também a tus abuelos e a um monte de pessoas em todo o país. O país inteiro. Abuelos. e aí ele diz. Sim, mamã. e aí ele diz. E aí ele diz. E aí ele diz. E aí ele diz. Vamos todos a participar. Maria. e aí ele diz. 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 corre, corre. E aí ele diz. e aí ele diz. Corre, corre. Quando acabar me avisem. Eu acabei, eu acabei Posso pular o próximo? Três Por mim pode Dois Aí Ele chega lá Bom, tem que comer muitas frutas, verduras, frutos secos, semelhas, granos Vamos fazer como os pájaros E nada de refrescos, um, só jogos naturais e muita água Tem que comer muitas frutas Frutos secos Semelhas, granos Valsi, depois as fotos dessa tarefa é para eu ver lá na classe, né? Foto do seu livro completo, sim Ô Valsi, é até a página 23, não é? Ih, não lembro não Eu fui lá na classe, é E nada de refrescos, eu acho que sim Nada de refrescos Solo Rugos naturales E muita água E aí a outra E nos disseram que tendremos que exercitarnos mais E também Tudo o que tendremos de deixar de comida rápida Com o nome do irmão do irmão do comida Com o nome do irmão do comida Também Tudo Ops Que tendremos que deixar O nome do irmão do irmão Aí ele responde Comida chatarra, Maria Isso é Deixar de comer todas aquelas maravilhas Que nos gostam Las pizzas Las hamburguesas Las papas fritas Ah, mamãe Não vou ir a Sobrevivir sem elas Então é Deixar Todas aquelas Maravilhas Que nos gostam Las hamburguesas 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 Ficou, tá Ficou feio Las Papas fritas Não vou ir a Sobreviver Aí a mãe responde Você não colocou Você não colocou Você colocou Você colocou S e Breviver Ops É certo? Sobre Faltou um O Eita Valeu, Cauã Sobre Viver O O sumiu Aí a mãe disse Não, hija Não penses assim Vamos a despacio E verás que vai merecer a pena E juntos vamos lográ-lo La união La força Agora vamos Que tienes cinco minutos Para se pichar Se los dientes E salir Aí ela diz Não, hija Vamos a despacio Despacio Merecer Merecer La pena Ir juntos Vamos a lográ-lo La fuerza Não, la unión Primeiro, né La unión Es la fuerza Agora vamos Que tienes cinco minutos Para salir Não, para se pichar Los dientes E salir Sepichar Los dientes E salir Acabem Muito bom Acabem Muito bem Muito bem Muito bem Já, meninos Acabei, Val Boa, boa Eu vou voltar Um Bem Terminei Vou voltar Aqui atrás Um pouquinho Terminei Boa, boa Ó Oi, mamãe Hoje o meu professor De ciência Nos apresentou Um programa De reeducação alimentar No colégio Ah, verdade Eu já sabia Agora a pressa Vai lavar as mãos Filho Me ajuda Com os pratos E com os talheres Que vamos comer E vamos sair Dentro de meia hora E menos de meia Uma hora Temos que sair Sim, mamãe Nos falaram Que enviaram Comunicado Semana passada Aos pais Sobre o programa E também Nos pesaram E nos mediram Que interessante O que disseram Sobre suas medidas Eu tenho sobrepeso Eu estou gordinho Isso também Se passa Com a Maria Com você E com o papai Aí a mãe Também com seus avós E com um montão De pessoas Num país inteiro Sim, mamãe Vão levar Esse programa Para as famílias Que vão ser convidadas Aí na escola Também para conhecer E participar Nós todos Vamos participar Maria Desce logo E João Dá de comida Ao seu cachorro Vamos, Rex Vamos comer Aí a Maria chega Já contou Para a mamãe Nós temos que Emagrecer Senhora Marta E mamãe Olha a hora Nós temos que Eu tenho que estar No centro Dentro de 45 minutos Vamos orar Bondoso Deus Agradecemos Por todas as bênçãos Em especial Pela comida Amém, amém Qual foi a mudança Mais importante Que eles falaram Que nós temos que fazer Bom Nós temos que comer Muitas frutas Verduras Frutos secos Sementes Grãos Nós vamos ser Como passarinhos Nada de refrigerante Só suco natural E muita água E também nos disseram Que nós temos que Exercitar muito E temos que deixar Essa comida Rápida Qual o nome Da comida rápida Que eles deram O hermanito O irmãozinho fala Comida chatarra Isso é Deixar de comer Aquelas maravilhas Que nós tantos gostamos Como as pizzas Hambúrguers Batata frita Ai mamãe Eu não vou sobreviver Sem elas Aí a mãe diz Que isso filha Nada disso Nós vamos começar Devagar E você vai ver Que você vai continuar Nós vamos juntos Conseguir A união é a força Agora vocês tem Cinco minutos Para escovar os dentes E nós vamos sair Beleza Essa foi a história Essa foi Uma passada Pela história Por quê? Porque na número 2 Vocês vão completar Verdadeiro ou falso Eu vou ler a frase Vocês já vão completando Verdadeiro e falso Não esperem Mas não falem A letra A diz Os irmãos João e Maria Chegam em casa Contando novidades Da escola Não sei A letra B A mãe dele Já sabia Que tinha recebido Um comunicado Sobre o programa Três A filha A filha ajuda a mãe A colocar os pratos Na mesa E os talheres A D Eles fazem uma oração Para agradecer Pelo alimento E A comida saudável Tem outro nome Chamada de comida Tiatarra E a F Todos da família Têm que emagrecer Tudo beleza aí? Bom Os meninos chegam Contando as novidades Verdadeira Verdadeiro A mãe já sabia Verdadeiro Verdadeiro também A mãe já sabia A filha ajuda a mãe Falso Falso Quem ajuda é o menino Não é a menina Falso Eles fazem oração Verdadeira Verdadeiro A comida saudável Tem o nome de tiatarra? Verdadeira Falso Não é a saudável É a outra É a não saudável É a comida Que faz mal Que é chamada de tiatarra Todos têm que emagrecer? Verdadeiro Verdadeiro Até os avós Coitadinho Coitado Na verdade Professor No México No Estados Unidos Eles comam bastante Tipo A comida É verdade Hambúrguer Pizza Essas comidas Elas têm vantagens Me diz aí uma vantagem delas Vantagens? São rápidas Você não precisa perder muito tempo Outra vantagem Engordar? Engordar Não, mas aí não é vantagem Aí não é vantagem Elas são rápidas Outra Elas são gostosas Pronto São gostosas São muito gostosas Outra Elas são gostosas Tudo que faz Não é bom Elas são baratas Então, ó Três vantagens Agora Três desvantagens O que você falou lá, Matheus? Engorda Engorda Viu? Engorda Outra Desvantagem Faz mal pra saúde? Exato Eita, alô 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 Faz mal pra saúde? Mais uma, mais uma, mais uma Ah Três dias Continua Tá carne no dente? Hã? Ah, nossa Eu não sei mais, não Tá carne no dente Ok Então, vamos colocar no geral Ela estraga os dentes Estraga Os dentes Comer demais açúcar Perfeito Então, ó Três vantagens Mais três desvantagens E aí, ó Ela causa Pressão alta Causa um monte de doenças Ai, ó Vixe, uma lista enorme Ele é um bicho Agora É sobre a sua família Eu não sei se você vai Sim ou não Depende da sua família, né? Ó Vocês consomem muitas frutas Legumes e verduras? Sim ou não? Na verdade, não Então, coloca não na frente E a frequência? Uma vez por semana? Duas vezes por semana? Não sei Todo dia, Valtinho Então, marca aí Marca aí Porque é pessoal A letra B Vocês comem muito Hambúrguer, pizza Chocolate Essas coisas? A minha não Mas eu sim Sim ou não? Também coloca a frequência A letra D Refresco aqui, ó É refrigerante Vocês consomem muito refrigerante? Ou só às vezes Com a frequência? Lembra que o refresco aqui É refrigerante Com a frequência Que você toma refrigerante Letra D Na sua família Tem pessoas com Pressão alta? Tem pessoa com colesterol alto? Com diabetes? Pessoas gordinhas? E o último Ó, o Pedro Caetano Tá falando isso Só o atleta Né? Ó, o gordinho Eu também Eu sou Aí, ó Tá vendo? Para de comer refrigerante Pizza Hambúrguer Vamos comer refrigerante? Não Isso é tudo aí E o último Semana que vem, professor Semana que vem Eu vou definir Se é uma dieta Sem pão Sem nada Sem assim Fermento Então lá Alguém na sua família Sabia que existe uma dieta Só comendo carne? Sabia que existe uma dieta Só comendo carne? Olha a letra aí Olha a letra aí Alguém na família Já fez dieta? Já Então pronto Marca o nome da pessoa Então aí nós acabamos Só passando de novo A letra A Se você come fruta, verdura, legumes A letra B Se você come pizza, hambúrguer Batata frita Essas coisas A letra C Se toma refrigerante A letra D Se na família tem pessoas Com pressão alta Diabete Colesterol Gordinho Essas coisas E a letra E Se alguém já participou De dieta Já fez dieta Pronto Paramos aqui Beleza? Meninos Professor Eu já vou enviar a atividade Para você lá Isso Essa é a ideia Já envia Deixa eu parar a gravação Para a gravação